Vibra Junior Man J.F. Um pato sem noção Entrei no boda tipo um pato sem noção Bem posturado tipo estou na operação No boda fui recebido tipo que sou bangão Fiquei surpreso e não sabia da situação mais Percebi que no boda faltou um convidado Baseei nessa tipo que eu sou convidado Entrei na ravip, receberam-me com brinde Disseram sejas bem-vindo, fica à vontade, serve-se Bati uns copos de whisky e fiquei bem raiado Saí fora do jante e agora estou empenado Vi loucura no boda, joguei conversa e fora E chamei pra pista da mamãe rabuda no boda Logo eu tô no boda A minha unha se admira Quando eu chego perto dela Corvo todo se transpira Eu sou um pato sem noção Eu sou um pato sem noção Eu sou um pato sem noção Tu não boda tipo que eu sou bangão Depois de ter bailado com a rabuda no boda Alguém anunciou que está quase na hora Mas como pato no boda não tem hora Por isso não posso sair a qualquer hora Então esqueci de tudo continua curtindo a live Queria mandar vir Martini mas não te amando Eu sou um pato sem noção 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 Eu sou um pato sem noção